Sítio turístico São João Paulo II, na Conrolo Lixo, tamo contrato jardineiro, ramata e aflandezem, brotina rígondrua, ruanulo, ressindrua. Pessoal, segurança civil, Simão Ximenez, até tem. Sítio turístico João Paulo II, tá citou lúdile, saia nessa um fato em turístico público, bapaceio, no devoção. Maibe, habitante, balung, laia, consciência, rodei seu lixo, arbiro, inclui duot na Conro e a areadores, sítio turístico, né? Sítio turístico João Paulo II, na Conrolo Lixo, o contrato roto vai ser a parar. Ia, dezembro, tinan goto, dos mil e vinte e dois, seniano. Né, agora, dadau, itania jardineiro seda calou a actividade que o serviço ane-sambai vai. Nene, impactuma, foi remainene, butuk, 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 depois lá, ia, ve, pessoal, lida, tumai, ramos, ia fatinida, né? Administrador posto Dom Aleixo, Zuzé de Jesus, informa. Contrato, jardineiro, nebe, controla, sítio turístico, João Paulo II, tacitolo dili, remata ona. Nola continua, tambala, ia, os anselo, trabalhador, sira. O IBC organiza, funcionário, sira, rala, limpeza, e rafa, tem, refere. Neseo, contrato, remata ona, a miro que é máis servicio, no selle mamicelo. Nes problema, pobo tire, coando ita, contrato voto ona, significa, vos, vamos, laihana, haka, ala, pretensi, parra. Nenea, sitosamun, fika, sim, se, ela, sana, e a mi, me, uspratune, maide cesta, 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 a mi, a oja posto, a mi, vele, a programa, ki, e queira iniciativa raci, iniciativa e, ou seja, voluntariamente, prato básico para os serviços. Presidente e autoridade do município Dili, Guilherminha Ribeiro, compromete. Se buca a solução, rodei recruta fale jardineiro Fon. Destaca o sítio turístico João Paulo II, tá citando o Dili rodehalo limpeza. Caso João Paulo II reconheceram que o pessoal que se responsabiliza para o jardim. Mas o município Dili tem responsabilidade para sair da minha vida. O encontro da URIN, com o lançamento do seminário da URIN, com o programa de mão de obra, com o posto administrativo, a situação resolve, a gente coloca o serviço de limpeza, A autoridade do município Dili, consciente catac, lixo e a capital Dili, saia nesse problema boto. Também ato resolve o problema lixo. Precisa contribuição cidadão roto e a capital Dili. Ato e a consciência rodilabela só foi arbiro. Rony Silva, Jerónimo Mounoba, RTTL A tu retang informação factuais não atuais, que te haluga, inscreva-se e recanal RTTL, adeja o botão de notificação. Fora o comentário, não foi tuta na mídia social Siraceluk.